Oi gente, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um vídeo e hoje eu trouxe para vocês um top 5 favoritos de uma única marca. Eu vi esse vídeo lá no canal da Jessica Make, vou deixar o canal dela aqui para vocês conhecerem, acompanho ela há muito tempo, sou muito fã. E ela iniciou esse quadro lá no canal dela falando sobre mais de 10, se eu não me engano, mais de 10 produtos favoritos da Ruby Rose. E gente, eu não poderia deixar de falar de outra marca em primeiro lugar também que não fosse Ruby Rose, né? Ruby Rose ela aí abalou as estruturas emocionais e financeiras da população inteira quando lançou a base de 10 reais, né? A famosa base deles, se falando em base baratinha, todo mundo já fala logo Ruby Rose. Também foi a primeira marca baratinha, assim, que tudo que lançava eu já corri e comprava. Sério, eu gosto muito, sou muito fã da marca, os produtos são de muita qualidade, apesar de serem baratos. E gente, são incríveis. Confesso que dei uma roubadinha porque ao invés de 5 eu trouxe 6 produtos, porque sim, foi muito, mas muito difícil escolher somente 5. Pra vocês terem ideia, né? A Jéssica fez um vídeo com mais de 10, porque ela não conseguiu escolher nem somente os 10 produtos. Quanto mais eu escolher apenas 5, então, dei uma pequena roubadinha e trouxe pra vocês 6 produtos da Ruby Rose, os meus favoritos. Vou começar pelo produto de sobrancelha. O primeiro produto da marca que eu usei foi esse trio de sobrancelha aqui, eu já tenho ele há uns 4 anos ou mais. E olha só como que ele tá. Quem me acompanha lá no Instagram sabe, eu não uso outro produto. Quando penso em produto de sobrancelha, eu já vou direto nos produtos da Ruby Rose. E eu tava usando esse aqui, e aí a Cherry foi e me mandou o quartetinho deles, que é o que vem com a serinha. Esse aqui, ó. E aí tem a serinha, tem 3 tons de sombra. Aqui atrás vem escrito C1, no outro vinha escrito também Cor 1. Porém, eu não sei que da Ruby Rose ter outro, não. Eu acredito que seja só esse. E eu acho ele incrível, principalmente por causa desse tom mais escuro aqui, gente. A minha sobrancelha, ela é muito preta. E esse tom, ele fica ideal pra mim. Nem cinza demais, nem preto demais. Não fica puxado pro marrom, que geralmente é o que acontece com os produtos de sobrancelha. Eu acho esse aqui incrível. Testo muitos outros produtos, mas na correria, ou quando eu tenho que montar uma necessaire, ou indicar um produto pra alguém, eu sempre vou nesse aqui. Outro produto que eu não poderia deixar de fora são os corretivos de bisnaguinha. Eu já testei aqueles primeiros que eles lançaram, o Naked, já testei as paletinhas, testei o Flawless, testei o Naked Flawless, e nenhum deles pra mim bate esses aqui de bisnaga. Eu tenho a cor L1 e L2, acaba, eu corro e compro o outro. A cobertura desses produtos, ela é excelente. Esse corretivo, ele é muito bom, muito pigmentado. E se você esfumar ele com os dedos, a cobertura dele fica ainda mais alta. E ele não fica melequento, não acumula nas minhas linhas. Eu gosto muito desse corretivo. Terceiro produto são os batons da Rupi Rose, gente. Batons que não mudam a qualidade e a duração, independente da linha que a Rupi Rose lança. E eu tenho de todos. Eu só não encontrei um outro pra trazer aqui pra vocês. É um primeiro que a Rupi Rose lançou da tampa transparente. Depois a Rupi Rose lançou esse aqui, que tem como você ver o batom aqui, ó. Depois veio essa embalagem. E nesse meio tempo aí, vieram os batons líquidos nessa versão. E esse duo aqui, que vem o embalo aqui em cima e o líquido embaixo. E a qualidade deles não mudam. Quando me falam assim, eu quero indicação de batom baratinho, o que me vem na cabeça é Rupi Rose. É aquele batom que você pode comer, que ele vai continuar na sua boca. Mesmo que seja um batom cremoso, ele não fica melequento, não vai saindo do contorno da boca. Quando você vê, já tá toda suja de batom. Ele dura muito, gente, muito. Batom referência que a gente tem aí no nosso mercado nacional, né, são os batons da Bruna Tavares, que pra mim não perdem, assim, os da Rupi Rose não perdem nada pros batons da Bruna, sério. E os batons delas são o quê? R$36 cada batom. E o da Rupi Rose é R$10, gente. Vocês encontram nesses batons por R$10. As cores são lindas, a pigmentação ela é incrível, a duração é sensacional. É produto de muita qualidade. Então, pra mim, os batons da Rupi Rose também são referência. Outro produto que eu não poderia deixar de trazer aqui pra vocês são os iluminadores dessa linha aqui, ó. Aquela linha que a Rupi Rose fez redondinha, estilo baked, sabe? Que é o pó, eles chamam de pó bronzeador, né? Mas, na verdade, do 1 ao 4 são iluminadores e do 4 ao 8 são bronzeadores mesmo. O meu preferido é esse aqui, na Corum. Eu já compactei esse produto umas três vezes, que eu não sei o que acontece comigo. Eu não sei, gente. Eu nunca deixei ele cair. Quando eu olho, ele tá meio que rachadinho, sabe? E a cor é muito linda. Olha só esse brilho. Eu adoro esse iluminador. E eu trouxe esse aqui e não as paletinhas, porque, diferente das paletas, que também são maravilhosas, brilham muito, né? São aqueles iluminadores, assim, que você disputa o brilho com o sol. Mas aquelas paletas, elas esfarelam muito. Dá pra usar? Dá pra usar. Entrega a cor? Entrega. Mas elas esfarelam muito. E esse iluminador aqui, ele brilha tanto quanto os outros e ele não esfarela. Então, é por isso que eu não podia deixar essa linha aqui de fora. Outro produto da Ruby Rose que eu acho sensacional. Eu não sei como eu fiquei tanto tempo sem comprar. Essa paletinha de pó aqui, ó. Gigante. Gente, eu acho que eu demorei a comprar essa paleta, porque aqui onde eu moro, ela tava, tipo, muito cara. E aí, eu tive a oportunidade de comprar num site e encontrei ela por um preço bem amigo e resolvi testar. Mas os pós, eu já sou fã há muito tempo. E sim, eu apanho para todas as embalagens. Não consigo abrir. Eu sou fã dos pós da Ruby Rose há muito, muito tempo. Aqueles unitários, eu não sei quantos da cor 1 e da cor 2 eu já usei. Eu gosto muito do PC 05, 16 e 18 pra fazer contorno. E essa paleta é tão maravilhosa quanto os unitários. E é um produto que você pode usar ele profissionalmente. A qualidade desse pó é incrível. Ele é muito fino. Muito fino mesmo. E ele tem uma cobertura excelente. A pigmentação dele é maravilhosa. Olha só, só encostei. A pigmentação dele é muito boa. Aqui também vem um bronzer aqui, ó. E são pós maravilhosos. Eu indico muito essa paleta. Se você trabalha com maquiagem. Ou se você gosta de fazer contorno, né? Com pó compacto, assim. Às vezes você quer um mais clarinho. Ou então um contorno mais marcado. Sério, eu indico demais essa paleta pra vocês. Ela é incrível. Ruby Rose arrasou no pó compacto. Aí já foram cinco produtos, né? Mas eu não poderia deixar um outro de fora. E não, não é a base. Apesar de ser fã de carteirinha da Ruby Rose. Será apaixonada nos produtos. É a minha marca baratinha. Favorita. A base não é o meu produto favorito. Porque depois que essa base estourou aí no mercado, né? Outras marcas ficaram atentas com o sucesso que a base fez. Porque é assim que o mercado funciona. E outras marcas lançaram outras bases baratinhas. Que eu acho melhor que a da Ruby Rose. O que pode ser um alerta pra Ruby Rose também, né? Vamos mudar a fórmula. Vamos fazer uma base mais fluida. Vamos melhorar os componentes, né? Vamos criar aí uma base de cobertura leve. Quem sabe a Ruby Rose não tá aí lançando produto um atrás do outro. E não lança uma outra base. Mas o outro produto que eu não poderia deixar de fora desse vídeo. São os pincéis, gente. A Ruby Rose, outro momento aí que ela abalou o nosso mercado, né? E deixou aí todo mundo meio... Pobre. Sem dinheiro. Porque todo mundo queria comprar tudo, né? Todos os que foram lançados foram com os pincéis. Eu gostei muito desses pincéis. Eu recebi eles lá da Cherry Variedade. 41 ou 42, se eu não me engano, pincéis da marca. Fiz recentemente um vídeo pra vocês testando os últimos 21 pincéis que a marca lançou. Vou deixar linkado aqui. E eu não poderia deixar esses pincéis de fora. Sou apaixonada. São de excelente qualidade. Podem, com certeza, absoluta. Ser usados profissionalmente. Já lavei todos eles. Não soltam a seda. São todos muito macios. Espalham muito bem o produto. Esfumam muito bem. São incríveis. Então, esses são os meus produtos favoritos da Ruby Rose. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, deixem um joinha pra mim. Comenta aqui embaixo qual a próxima marca que vocês querem que eu traga com top 5. Vou tentar não roubar e trazer somente 5 produtos mesmo. Me sigam lá no Instagram, gente. Toda vez que eu testo um produto desses, eu faço resenha completa pra vocês no blog. Sempre aviso lá no Instagram. Tô sempre mostrando as novidades pra vocês lá no Stories. E também fazendo indicação de produto baratinho, né? Que a gente adora. Um beijo. E até o próximo vídeo.